Então é Natal A festa é cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal É Natal pro inferno Pro são É Natal pro rico Pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Feliz Natal Nesse Natal O meu maior desejo É que os nossos corações Estejam plenos de esperança E que as nossas almas Nos movam sempre Em direção ao bem comum Que o amor nos ilumine E que cada gesto Cada uma das nossas palavras Tenha o dom De nos trazer paz e felicidade Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Eu e o seu palco E toda a minha banda Toda a minha equipe E esta emissora Queremos desejar pra você Feliz Natal Feliz e Santo Natal